Se as reis vão ouvir da desconhecida na internet Tava gravando e eu apareci Bateu aqui na minha porta, entendeu? Então, eu ouvi que você estava falando de um assunto que eu gosto Se eu for sexo, eu gosto muito, tá? Adoro Ai gente, sexo é vida, não fala de que Pode política? Quem que quer? Existe diferença entre paquera homo e hétero? O que você acha? Bom, vocês já devem conhecer o Ricardo Se não conheceram, assistem o nosso outro vídeo Onde a gente fala do gaydar Que ficou show de bola Então, hoje eu chamei o Ricardo pra gente falar sobre paquera Digamos assim, diferenças da paquera de homossexuais e heterossexuais O que a gente acha? Se tem diferença, se não tem O que você acha, Ricardo? Eu acho que não há diferença Eu acho que é a primeira coisa que eu tenho que falar Não há diferença pra mim Apesar de ser dois públicos São públicos que praticamente são os mesmos Só que um gosta da mesma coisa E o outro gosta da coisa oposta Mais ou menos Mais ou menos Mas paquera Tenho que pensar Paquera Tem aquelas cantadas ruins também? Tem Claro que tem Tipo qual? Ai meu Deus Eu sabia que você ia perguntar isso E eu não sei nenhuma Não sei Rola aquelas idiotices tipo Como que é? Anjo que caiu do céu Rola muito Rola muito disso Pena de urugu, patas de galinha Se você quer um beijinho Dê uma risadinha Gente, tô tentando pensar nas de hétero Que são as mesmas As mesmas cantadas pros gays Funcionam também Você tá de aniversário? Não, porque você está de parabéns Isso, rola demais Gente, isso é péssimo Péssimo Tanto pra um quanto pra outro, né? Tom close Isso é? Péssimo É muito ruim, gente Vocês não tem noção É cômico Eu não sei O que a pessoa que ouve isso pensa Mas eu penso logo em rir Porque me dá vontade de rir Mas ainda assim Por exemplo Uma pessoa faz uma cantada dessa Super Bá, né? Aí você ri De repente A pessoa usou isso de estratégia Pra já dar aquela quebrada Você acha que Mesmo depois de uma cantada ruim Dá pra rolar alguma coisa? Claro, gente Tudo depende de vontade Não é a cantada que vai Influenciar totalmente nisso A não ser que a pessoa seja uma pessoa escrota Ofensiva na cantada Aí realmente não vai adiantar Mas se for uma coisa engraçada Que depois a pessoa acabe levando pra um outro lado Mais sério E que realmente você acabe se interessando por ela Claro que vai rolar Né? Pessoa bonita Chega lá Conversa bem É inteligente, né? Porque não adianta ser só um rostinho bonito Ah, com certeza Mas é isso aí É isso aí Claro que vai adiantar Vai adiantar Até porque Esse quebra-gelo assim Já dá aquela Vamos combinar Que paquera sério, né? Tipo assim E aí? Rola ou não rola? É Aquela coisa seca Né? Fria, sem graça Não Chega, dá uma cantadinha Daí faz a pessoa rir Depois realmente mostra quem você é Pode ser uma tática Pode ser uma tática, né? Vou fazer a pessoa rir De repente a pessoa é tímida E aí não sabe como chegar Pensa na cantada dessa Gata, você não é um GPS quebrado Mas me deixa sem rumo Por exemplo Eu sou uma pessoa tímida Eu sou super tímida Apesar de não parecer Mas eu sou super tímido Com pessoas que eu não conheço Pessoas que eu não tenho É... Contato nenhum Eu sempre vou ser uma pessoa mais fria Uma coisa que eu gostaria de mudar muito em mim também Mas quando eu vou paquerar alguém Gente, não tô paquerando ninguém Por enquanto, hein? Pois é, gente Fique claro É... Quando eu tô paquerando alguém Não sei o quê Eu sou mais do flerte De olhar De deixar a pessoa sabendo Que eu estou interessada nela E aí sim A pessoa chegar em mim Eu acho que eu gosto mais disso Porque eu não tenho assunto pra chegar em ninguém Eu não sou desse tipo E eu jamais faria uma piadinha engraçada dessa Apesar de ser engraçado Eu jamais mandaria uma dessa Eu teria muita vergonha É isso Tá certo E o que vocês acham? Eu queria que vocês colocassem aqui A opinião de vocês Nos comentários Pra gente saber um pouquinho Mas o que deu pra gente perceber É que não tem Não tem muita diferença, né? Às vezes as pessoas ficam achando assim Ai, como seria Se a pessoa fosse... Nananã Tem nada disso, né? É É pessoa Tem encantada Idiota Sem graça Desrespeitosa Independente Da orientação sexual Né? Isso aí Então Ficou a dica Né? Não tem nada a ver É tudo Tudo faria do mesmo saco Né? A paquera rola E se Se der certo Se você fizer ali direitinho Né? Não for desrespeitoso Como a gente falou Tem tudo pra dar certo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like O Ricardo Ainda vai voltar mais aqui no canal Porque a gente tem muito assunto Compartilhe o nosso vídeo E se inscreva aqui Pra ver os nossos próximos temas Um beijo E até Eu tenho que dar um tchauzinho de novo Um beijo E até a próxima Oi, gente É isso, né? Eu acho que as pessoas dividem muito Assim Em homossexual Em heterossexual E não é assim Eu, pelo menos Sendo homossexual Não me sinto Diferente